Uma nenenzinha de 45 dias foi morta. E o Claudio Omar tem uma reportagem agora que mostra essa criança cheia de vida aí, ó. Essa nenenzinha foi salva por uma equipe do SAMU. Tava se afogando ali, tadinha, já perdendo fôlego. De repente, esse rapaz que aparece, esse policial que aparece na foto aí, ele entra como herói, né? E se sagra realmente como herói porque ele salvou o menininho. Então, traz essa reportagem pra gente que essa dá gosto acompanhar. Claudio Omar Cesar. Agora o pequeno João Lucas descansa nos braços da mãe. Mas a família viveu momentos de angústia, quando na noite de segunda-feira ele se engasgou. Eu tava amamentando ele e na hora eu vi que ele se afogou. Que começou a sair bolinha pela boca, que ele fica roxo. Eu peguei ele e joguei pra minha mãe. A mãe cantou, ele saiu correndo com ele. O desespero da família começou a ter fim nesse local aqui onde nós estamos. Depois de alertada pela filha, a avó do garotinho pegou o filho nos braços, sabendo que ele estava engasgado, e tentou até um contato com o SAMU. Mas o bairro que eles moram, distante daqui, aproximadamente um quilômetro, não tem sinal de telefonia. Então, ela com a carona de um vizinho, saiu desesperada, tentando encontrar uma viatura ou alguém que pudesse prestar socorro. Parando aqui em frente à sede da polícia militar, a avó tocou o interfone. E lá de dentro, o soldado Gabriel veio em auxílio, prestando os primeiros atendimentos para salvar o garotinho. Esse é o policial que evitou que um mal maior acontecesse. Soldado Gabriel, por cerca de 10 minutos, aplicou os conhecimentos no salvamento. O comandante da polícia militar em Sarandi conta que o soldado agiu imediatamente ao perceber o risco que a criança corria. Chegaram bastante desesperadas, tocaram o interfone aqui da companhia. Aí o soldado Gabriel, nosso radiooperador de serviço no dia, foi lá atender e já viu a situação ali e já iniciou os procedimentos para tentar desengasgar esse recém-nascido. De imediato, também já ligou para o SAMU. Enquanto ele ficava fazendo ali as manobras, ele foi conversando com o atendente ali do SAMU, repassando o caso ali ocorrido, que também foi passando para ele as orientações do que fazer. E nisso a ambulância já foi deslocada. Segundo ele, levou em torno de uns 10 minutos até conseguir desengasgar a criança ali e fazer ela respirar novamente. Tempo suficiente ali que foi para a ambulância do SAMU chegar e conseguir dar o devido socorro para a criança e encaminhar daí o recém-nascido com a mãe e a avó para a unidade de pronto atendimento aqui de Sarandí. Fomos ver como está o pequeno João Lucas. A família nos recebeu e contou que foram maus momentos vividos. Eu falei para a mãe que eu fiquei sem chão. Eu não tinha vontade de andar, eu não tinha... Eu tremi e chorava. Essa é a mãe. Agora, a avó também teve um papel super importante diante dessa situação. Estou ok com a avó, a Maria de Fátima. Ela que acabou apanhando o netinho e saiu aí em busca de ajuda, não é, Maria de Fátima? Foi. Desespero total, não é? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E ele está aí. O único pensamento era alguém ajudar a gente. E, graças a Deus, ali no posto policial, teve aquele policial que ajudou muito. Os militares passam por treinamentos para fazer manobras como essa. Um detalhe que pode fazer uma grande diferença. Durante o curso de formação, todo policial militar tem os contatos e a corporação também tem os cursos de especialização voltados ali ao atendimento pré-hospitalar. Quero agradecer. Eles são uns anjos na vida da gente. Porque, às vezes, é que nem a gente, não sabe nada, né? A gente tem que pedir ajuda mesmo. E eles foram uns anjos. Aquele policial, coitado, ele saiu lá de dentro, correndo. Eu toquei o interfone, ele veio correndo, catou o neném, tentando me ajudar de toda maneira. Coitado, ele soprava a boquinha do neném e ele fazia massagem. Foi uma graça de Deus. Coisa que a gente não sabe, ele sabia e estava fazendo para nos ajudar. Graças a Deus. Deu tudo certo. Palmas aí para o policial, palmas para a equipe. E é isso aí, né, gente? A polícia. Tem muita gente quando vê um policial... Esse é o herói, ó. Muita gente quando vê o policial com a farda, né? Com a ponto 40 do lado. Ó, por trás da farda, tem um ser humano, tem um coração que bate. Ali tem um filho, ali tem um pai, ali tem um neto. E é desse jeito. E o policial fez certinho, né? Tudo que ele aprendeu na formação, ele colocou em prática. E graças a Deus, primeiro graças a Deus e depois, segundo graças ao policial, Evandro Augusto. O melhor. O nome do policial, depois só confirma o nome para mim, ô... O Cláudio Amaro, Evandro Augusto, é de uma outra situação. Depois só confirma o nome para mim, para dar os parabéns aí para esse policial ali de Sarandí. Oi? Gabriel, isso. O Gabriel. Gabriel, aí, ó. Nome de anjo, né? Nome de anjo.